Sombria Eu vivo, sorrindo, vou me distraindo Morreu a minha alegria, minha companheira de orgia Mas morreu, morreu a minha alegria, minha companheira de orgia Fala, compadre, bagulho e hélio dos santos que em todos os cantos bota pra quebrar Mostrando que é lá da Serrinha e todos são bamba naquele lugar Esse samba da antiga que alegra a vida e não tem idade Desce pra cá pro asfalto e vem alegrar o povo da cidade Eu cantei, eu cantei só pra distrair Aquelas lágrimas que eu já derramei por mim Amei e não fui feliz Mas eu vou deixar de amar para não chorar Cantando assim eu vivo, sorrindo, vou me distraindo Morreu a minha alegria, minha companheira de orgia Mas morreu, morreu a minha alegria, minha companheira de orgia Aí parceiro, vamos lá pro salgueiro agora É, mas lá não vamos mudar de clima, lá também tem samba da melhor qualidade Dona Fia, Dona Fia, Dona Fia E olha moleque maneiro, vem lá do salgueiro e tem seu valor Toca cavaco pandeiro e não parte do alto é conversador Quem sabe o seu padadeiro é o pandeiro cavaco e tantão Quando ele encontra a rapaziada só chega em casa de manhã Dona Fia, Dona Fia, Dona Fia, cadê oiô? Acho que pra lá já se viu no mal Cadê oiô, Dona Fia, cadê oiô? Cadê, cadê? Cadê oiô? Cadê, cadê? Cadê oiô? Quero encontrar esse bamba que em termos de samba é sensacional Para alegrar um pagode que eu estou preparando lá no meu quintal E foi num samba pra frente que eu vi o valente conversar pra ioiô Mas ele estava indecente deixando o malandro de pomba rolou Dona Fia, cadê oiô? Cadê oiô? Cadê oiô? Cadê oiô? Cadê oiô, Dona Fia? Cadê oiô? Cadê oiô? Cadê oiô, Dona Fia? Cadê oiô? 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 Cadê Cadê o iô, cadê o iô Dona Fia? Cadê o iô? Cadê o iô Dona Fia? Cadê o iô? Chega pra lá novo amor, vai procurar novo abrigo Meu coração se cansou e quer fugir do perigo Cada paixão só resulta sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão Chega pra lá Chega pra lá novo amor, vai procurar novo abrigo Meu coração se cansou e quer fugir do perigo Cada paixão só resulta sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão Nada poderá conter meu impeto de ter fechado o coração Eu sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só Amor agora não Meu coração se cansou e quer fugir do perigo Cada paixão só resulta sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão E nada poderá conter meu impeto de ter fechado o coração Eu sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só Amor agora não Amor agora não E nada poderá conter meu impeto de ter fechado o coração É bem melhor É bem melhor É bem melhor parar com esse amor de fingimento Eu não soube me corresponder É bem melhor É bem melhor parar com esse amor de fingimento Eu não sou masoquista Já lhe tirei da lista Eu abri minha vista No momento fatal Na minha liberdade Na minha liberdade Você sempre abusou Porque eu era cego Por esse falso amor Na minha liberdade Você sempre abusou Porque eu era cego Por esse falso amor Eu disse que é bem melhor É bem melhor parar com esse amor de fingimento Está fazendo Está fazendo Está fazendo do nosso viver No eterno momento Tudo o que me fez E você Não soube me corresponder É bem melhor parar com esse amor de fingimento Eu não sou masoquista Já lhe tirei da lista Eu abri minha vista No momento fatal Na minha liberdade Você sempre abusou Porque eu era cego Por esse falso amor Na minha liberdade Você sempre acusou, porque eu era cego, por esse falso amor Quando a idade chegar, não deixe transparecer Rancor, se a pele enrugar, sorria, são lugares de amor E a natureza lhe dará certeza que o tempo passou Apesar dos pesares brotou, sementes que você plantou Outra vida virá, novas ilusões no coração Vão lhe proporcionar, pra não sofrer nem chorar Tudo que fosse, terás a eterna lembrança Desde os tempos de criança, que não voltarão jamais Tudo que fosse, terás a eterna lembrança Desde os tempos de criança, que não voltarão jamais A vida é assim, tudo tem fim Tente se conformar, não lamentar Abre teu coração, perno jardim a flor Que ontem foi botão, que hoje já murchou É belo seu olhar, no espelho refletir O brilho de um olhar, o rumo a seguir Buscando a santa paz, nas graças do Senhor Apagar de uma vez a dor Manda a idade chegar Manda a idade chegar É isso aí, gente Não deixe de transparecer A dor, se apele no lugar Beleza São direção vulgar E a natureza lhe dará certeza que o tempo passou Apesar dos pesares brotou, sementes que você plantou Outra vida virá, novas ilusões no coração Vão lhe proporcionar, pra não sofrer nem chorar Tudo que foi, terás a eterna lembrança Desde os tempos de criança Que não voltarão jamais Tudo que foi, terás a eterna lembrança Desde os tempos de criança Que não voltarão jamais A vida é assim, tudo tem fim Tente se conformar, não lamentar Abrir teu coração Ter no jardim a flor Que ontem foi mudão E hoje já murchou É belo se orgulhar No espelho refletir O brilho de um olhar O rumo a seguir Buscando a santa paz Nas graças do Senhor Apagar de uma vez A dor Apagar de uma vez A dor Apagar de uma vez A dor A dor A dor Negligência Cuide dele com carinho Toque nas cordas macio E tente cantar samba Sei que o início até pode ser difícil Mas fazendo um sacrifício Será bem recompensado Pois o samba marca como um giz É eterno porque é raiz Pois o samba marca como um giz E é eterno porque é raiz Não quero dizer que viver é só sambar Mas sambar é viver É saber se encontrar Só o samba faz A tristeza se acabar Só o samba é capaz Deste povo alegrar Ser sambista é ver Com os olhos no coração Ser sambista é crer Que existe uma solução É a certeza de ter Escolhido o que convém É se engrandecer E sem menosprezar ninguém Aconselho a você Que seja sambista também Que seja sambista também Aconselho a você Que seja sambista também Ser sambista é ter Ser sambista é ter Com os olhos no coração Ser sambista é crer Que existe uma solução Que existe uma solução Que é certeza de ter Escolhido o que convém Escolhido o que convém É se engrandecer Que sem menosprezar ninguém Aconselho a você Que seja sambista também Aconselho a você Que seja sambista também Aconselho a você Que seja sambista também Aconselho a você Aconselho a você Já vou Meu amor Hoje é carnaval Já vou Eu não quero saber Eu não quero saber Ele Que se enxergar Minha cabeça Meu amor Hoje é carnaval Já vou Meu amor Hoje é carnaval Já vou Esquecer da vida Tão sofrida Tão sem dor Pelo dia Que se enxergar Quero dia Que se enxergar Quero dia Que se enxergar Ele Lá 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 Enquanto a tinta, enquanto a tinta da falha, o meu bom nome não mancha Eu colho as suas migalhas, pra fazer delas meu lanche Mas eu não visto a mortalha, enquanto não há revanche Eu não visto a mortalha, enquanto não há revanche Meu castelo é, meu castelo é, de cera que derrete na fogueira Meu castelo é, meu castelo é, de cera que derrete na fogueira Fala sobrinha, estou lhe avisando, quem brinca com fogo se queima Vou me preparando, querendo jogar, tira a teima Quem vence é quem reina, se o jogo é justo e leal E o bem não duvida de vencer o mal Vou provar que teu castelo é, de cera que derrete na fogueira Enquanto a tinta da falha, o meu bom nome não mancha Eu colho as suas migalhas, pra fazer delas meu lanche Mas eu não visto a mortalha, enquanto não há revanche Eu não visto a mortalha, enquanto não há revanche Meu castelo é, meu castelo é, de cera que derrete na fogueira Meu castelo é, meu castelo é, de cera que derrete na fogueira Lá da sombra, por ter costa quente, se julga o valente mais forte Faz pouco da gente, carente em busca da sorte É mais um vento que sopra do sul, quando o norte nas voltas da vida Dá de volta a praga que levou na ida Vou provar que teu castelo é, de cera que derrete na fogueira Meu castelo é, meu castelo é, de cera que derrete na fogueira Essa é pra moçada ciscar no tapete Vai me ocupar, e vou partir do outro, não pode esquecer do frio Meu castelo é, de cera que derrete na fogueira Vou provar que teu castelo é, de cera que derrete na fogueira Meu castelo é, de cera que derrete na fogueira Meu castelo é, de cera que derrete na fogueira Meu castelo é, de cera que derrete na fogueira Meu castelo é, de cera que derrete na fogueira Vem, se você não vier, vou sentir saudades, vou sentir coisa estranha, coisa do amor, toda a minha verdade. Vem, cada espaço que passo, pertence a você, com você junto a mim, longínquo é meu fim, e seja sempre assim. Você, é aquela alegria, que um dia eu perdi, que vem com a primazia do amor, que é seu, eternamente meu. Me ama sempre assim, deste jeitinho assim, seu amor, só me deixou assim, contaminado, por você que é o meu pecado. Seu amor, só me deixou assim, contaminado, por você que é o meu pecado. Mas vem, vem, se você não vier, vou sentir saudades, vou sentir coisa estranha, coisa do amor, toda a minha verdade. Vem, cada espaço que passo, pertence a você, com você junto a mim, longínquo é meu fim, e seja sempre assim. Você, é aquela alegria, que um dia eu perdi, que vem com a primazia do amor, que é seu, eternamente meu. Me ama sempre assim, deste jeitinho assim, seu amor, só me deixou assim, contaminado, por você que é o meu pecado. Seu amor, só me deixou assim, contaminado, por você que é o meu pecado. Mas vem... Seu amor, só me deixou assim, meu pecado. E hoje vivo em paz, mostrei que sou capaz, de me recuperar. Felicidade existe, e já não é mais triste, o jeito do meu cantar. O meu cantar, o meu cantar, vai mostrar, que não tem valor, a maldade, a ambição, o preconceito, o desamor. E quem cantar, vai mostrar, que a vida fica bem melhor. Pois o mal se vai, pois o mal se vai como o encanto, se acabam as dores e prantos, pra quem canta pelos quatro cantos, o canto maior. Afinal, afinal, meu pranto terminou. Subtei, subjulguei, subjulguei, o tédio e a dor. E hoje vivo em paz, mostrei que sou capaz, de me recuperar. Felicidade existe, e já não é mais triste, o jeito do meu cantar. O meu cantar, vai mostrar, que não tem valor, a maldade, a ambição, o preconceito, o desamor. E quem cantar, vai notar, que a vida fica bem melhor. Pois o mal se vai como o encanto, se acabam as dores e prantos, pra quem canta pelos quatro cantos, o canto maior, maior. Pra quem canta pelos quatro cantos, o canto maior, maior. Pra quem canta pelos quatro cantos, o canto maior, maior. Pra quem canta pelos quatro cantos, o canto maior, maior. Pra quem canta pelos quatro cantos, o canto maior, maior. Pra quem canta pelos quatro cantos, o canto maior, maior. Parei, dessa vez eu parei de fumar, parei de beber e de misturar O preto e o branco, parei com os tamancos e com os solavancos de um carnaval no cacique de ramos Parei, e parei no momento exato, eu parei de fato, não vou mais voltar Parei de cantar, parei de conforto, parei irredutivelmente de falar de amor Pra finalizar, parei de sorrir, parei de dizer a verdade e só vou mentir Por isso eu parei, parei, dessa vez eu parei de fumar, parei de beber e de misturar O preto e o branco, parei com os tamancos e com os solavancos de um carnaval no cacique de ramos Parei, e parei no momento exato, eu parei de fato, não vou mais voltar Parei, parei de cantar, parei de conforto, parei irredutivelmente de falar de amor Pra finalizar, parei de sorrir, parei de dizer a verdade e só vou mentir La 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 La, La 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 Sonhar é tentar e viver De novo um grande amor Acender em você a chama que apagou Pra matar a saudade Amar de verdade, reviver bons momentos E sem ressentimentos Reabrir o meu coração e deixar Toda felicidade outra vez entrar Sonhar é tentar e viver De novo um grande amor Acender em você a chama que apagou Pra matar a saudade Amar de verdade, reviver bons momentos E sem ressentimentos Reabrir o meu coração e deixar Toda felicidade outra vez entrar É sentir uma nova esperança E fazer do amor aliança Se dar sem ter medo de errar Confiar Feito uma criança Que a vez da bonança Não tarda a chegar Depois do pronto sorriso E o paraíso você vai encontrar E o paraíso você vai encontrar É sentir uma nova esperança E fazer do amor aliança E fazer do amor aliança Se dar Depois do pronto sorriso Depois do pronto sorriso E o paraíso Depois do pronto sorriso E o paraíso Você vai encontrar Se dar Bristol E o paraíso você vai encontrar Se dar sem ter medo de errar Confiar Feito uma criança, que a vez da bonança não tarda a chegar Depois do pranto sorriso, e o paraíso você vai encontrar Sem ter medo de rato Por me espelhar, por me espelhar, me censurar Dessa vez coberta de razão, muitas vezes eu justifiquei O que tardei, por onde andei, o que passei, e o que nem sei Era fácil você me entender Sempre tardei, para chegar, da boemia Hoje bem cedo, e me dispassei, folia Entre umas e outras, muitas conversas às soltas E sempre uma saideira, assim foi a noite inteira Hoje eu vou admitir, que estou errado No que passou, vou me sentir culpado Aceite minhas desculpas, por essas noitadas malucas Tenhas um bom coração, só peço compreensão Eu não sei o que é que eu vou dizer Quando chegar, que o sol raiar É você brigar, por me esperar, me censurar Dessa vez coberta de razão, muitas vezes eu justifiquei O que tardei, por onde andei, o que passei, e o que nem sei Era fácil você me entender Sempre tardei, sempre tardei, para chegar, da boemia Hoje bem cedo, e me dispassei, folia Entre umas e outras, muitas conversas às soltas E sempre uma saideira, assim foi a noite inteira Hoje eu vou admitir, que estou errado No que passou, vou me sentir culpado Aceite minhas desculpas, por essas noitadas malucas Tenhas um bom coração, só peço compreensão Eu não sei o que é que eu vou dizer Quando chegar, que o sol raiar É você brigar, por me esperar, me censurar Faz um dia, amor Aí rapaziada, tem que ir nessa Tá na hora, amanhã é novo dia E o homem tá lá em cima olhando pra todo mundo Dá um abraço 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 Obrigado.